Música Recém-nascidas gêmeas morrem após serem atacadas por cachorro da família no sudoeste da Bahia. Caso aconteceu na tarde desta terça-feira, 23, na cidade de Piripá. 23 de junho de 2020 18 horas e 6 minutos atualizado a 21 horas. Bebês gêmeas recém-nascidas morrem após serem atacadas por cachorro da família. Duas irmãs gêmeas recém-nascidas morreram na tarde desta terça-feira, 23, após serem atacadas pelo cachorro da família, na cidade de Piripá, no sudoeste da Bahia. A mãe das vítimas teria chegado a ouvir o barulho, correu para socorrer as filhas e conseguiu retirar o cachorro, que não teve a raça informada. Anny e Analu, que tinham 26 dias de nascidas, chegaram a ser socorridas por uma amiga da família que é técnica de enfermagem e prestou os primeiros socorros. Em seguida, elas foram levadas para o Hospital Municipal Maria Pedreira Barbosa, em Piripá. Segundo o médico plantonista da unidade médica, uma das crianças chegou sem vida no hospital e a outra em estado grave. De acordo com o profissional que foi o responsável pelo pré-natal das meninas, todos os procedimentos médicos possíveis no momento foram feitos, mas a outra criança também não resistiu. O médico ressaltou que a mãe das gêmeas sempre demonstrou cuidado com as filhas durante a gravidez e após o nascimento das meninas. O enterro de Anny e Analu aconteceu no final da tarde desta terça, no Cemitério da Saudade II, em Piripá. Em nota divulgada nas redes sociais, a Prefeitura de Piripá manifestou o mais profundo pesar pelo falecimento das bebês.